Ministério da Cultura e Banco Itaú apresentam A dança é capaz de realizar feitos incríveis. Aproxima espécies e namoradas. Transforma anônimos em verdadeiros pop stars. Mas sua maior proeza é transformar uma cidade inteira em habitat desses seres dançantes. Festival de Dança de Joinville. Mais de 200 horas de apresentações no centro-eventos e nos palcos espalhados pela cidade. De 20 a 30 de julho. Patrocínio. Realização. A dança em seu habitat. A dança em seu habitat.